Negrini Utilitários, trazendo agora uma Renault Master Minibus L3 H2 Marticar, pessoal. Master Minibus L3 H2, 16 lugares, completa executiva Marticar, 0 quilômetro. Carro 2023, modelo 24, a pronta entrega aqui na Negrini. Olha que carro, 0 quilômetro, 2023, modelo 2024, carro com bagageiro. Vou mostrar a configuração interna agora para vocês, 0 quilômetro, pronta entrega aqui na Negrini. Carro todinho executivo Marticar, olha a configuração desse carro. 16 poltronas individuais e reclináveis, cortina, porta-pacote, ar-condicionado, traseiro central digital. Olha a bancada, 16 poltronas, todas em couro. Porta-pacote com LED, LEDs no teto, DVD na frente, tela de DVD atrás, dá uma olhada. Olha o painel, direção elétrica, aliás, hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos, ar-condicionado e multimídia. Carro 0 quilômetro, a pronta entrega aqui na Negrini. Olha que carro, pessoal. Negrini Utilitários, vem pra cá.